FL Produções O Pernão Hoje em dia O Pernão O Pernão O Pernão RONCA A CIDA BARRA SAÍ PRA RONCA RONCA LÓ RONCA A CIDA BARRA CAÍ PRA RONCA RONCA LÓ RONCA VEM! A MINDATI UMA ECLÉVA TÁ CANTO COM CARA PADADO QUE ELIU NO CARIM QUE ESTÁ NA VISÃO SE VAI VA PORTUGAL NIN COMÍ SE PUBLICA FOTO POR NÓ TOMÁL PRA NORMAL É GINIENSE NÃO TÁ PAPER CHEU CÓNIA VILA MURANDO COMEM NHA DINHEIRO NÓ VIVE NA TAMQUILIDADE CURURILLANA TÁ CARA PANTEA PUNTA A NOTICIÇA DUM VARES CIDADE NÃO ORFANA NÃO TÁ CARA NÃO BUMBANA VIRA BOA AI VIRA BOA A LA BARIGA NA MIM AMIGO ASSINGA SEGURÉ UNTÁ CANTACÁ FIERA NA MIM AMIGO ASSINGA SEGURÉ UNTÁ CANTACÁ RONCA BARRA NA SAÍ AI MAMIGO ASSINGA SEGURÉ UNTÁ CANTACÁ A LA MAGENA CAÍ AI MIGO ASSINGA SEGURÉ UNTÁ CANTACÁ NÓ VIGIGO POPEAR UNA NELI SOCIAL UMA TÁ QUER DICLEVETO É NORMAL INTERNET DE UM BULI FOFOCA FOFOCA TUDO QUINGO OI É CLEVETO É CHOCA COSAS DICLEVETO QUE TA OJE GINDI SINTADI CA NOVIDADE A MI MACHCO BISAL NONBULA É MI QUE SEM FAHA DE MERCADO TUDO PULO DI PA UNKA BENZOADO BUBA RASTA É BAPIA NDI RANYA RASTA É BAPIA GOZETA CA E KAFIA BUNA OJE CLEVA NA GURFIA EU MI GOSEN DA PRIGUISTA PAPETU CANNA PIRRI NJE TEMPO PARA CONVENZIU NA 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 NÃO OSTRESSA O mercado está controlado, para todos os lados A chapa, boy Especialmente para todos os Guinezes Todos os Cleveresses Cota, boy Falando em Munchas, man Cidade está no meu moho A la barriga na din Amigo, cinta segura Taca, taca Amigo, cinta segura Taca, taca A barra na saí Fala, cinta segura Taca, taca A mañana caí Amigo, cinta segura Taca, taca Taca, taca